Fala, galera! Tudo bem com vocês? Acabou de sair o conteúdo programático do concurso da Prefeitura de Juazeiro do Norte, no Ceará, e nós vamos fazer aqui a leitura dos principais pontos desse edital. Então, acompanha aqui do lado as principais informações enquanto eu faço essa leitura. A banca desse concurso não é uma banca conhecida. Na verdade, temos poucas provas aplicadas ao longo dos últimos anos. Parece que tem uma prova agora em curso. Vou falar sobre ela daqui a pouco. O que você tem que saber? Período de inscrição. Então, vai aparecer aqui do lado. No dia 26 do 3 até o dia 25 do 4. Então, nós temos até o dia 25 de abril. As inscrições, então, já estão abertas. A banca é a mundialmente desconhecida CETRED. Mundialmente desconhecida para quem é fora do Ceará, porque ela está ligada aí à Universidade Federal do Ceará. Tem algumas provas já disponibilizadas. Eu já imprimi algumas dessas provas. Analisei as questões para ver se nós daremos conta do curso e, claro, nós chegamos à conclusão que sim. São questões fáceis, algumas um pouco não triviais, digamos assim, porque não dá para entender o que eles estão pedindo. E na parte de legislação, nós temos uma vantagem que eu vou deixar para os nossos alunos, claro. Então, falamos da inscrição, falamos da banca CETRED. Ela é vinculada ao UFC. Então, pode ser que nós tenhamos algumas questões parecidas de provas aplicadas pela própria UFC ou examinadores de lá. Ah, eu vou guardar aí essa informação para o nosso curso. No nosso curso, já vou falar do curso, nós vamos ter as videoaulas, nós vamos ter os PDFs com todos os conteúdos da parte específica, tá certo? Vamos ter um plano de estudos, porque é muito conteúdo em pouquíssimo tempo. Nós vamos ter também um caderno de provas. Então, todo o nosso material é orientado para que você gabarite essa prova, tranquilo? Segundo ponto, data de realização da prova, dia 26 de maio. Tem um bom tempo daqui até lá? Tem. Então, você pensa, nós estamos agora gravando esse vídeo em março, abril, maio, daqui a dois meses. Então, você precisa apostar certo e eu acredito que aqui você vai fazer essa aposta sem dúvida nenhuma. A banca é o Centro de Treinamento e Desenvolvimento CETRED, famosíssima, só que não. Tem caderno de questões já, nós vamos lançar hoje, hoje é o primeiro dia, aliás, do nosso curso. Isso não inclui, como você pensa na prova, algumas pessoas falaram, ah, vamos ter a discursiva. E aí nós deixamos isso claro até na descrição do nosso curso. A prova discursiva não vai ser aplicada para a área da psicologia. Um ponto interessante é a quantidade de vagas. Eu sei que isso vai atrair muita gente. São 30 vagas e 90 de cadastro de reserva. Então, pode ser que ao longo do tempo chamem além das 30 pessoas. É um dos maiores concursos do Nordeste e eu tenho certeza que você vai considerar isso. A remuneração não é baixa se comparado a outros concursos de prefeitura. Taxa de inscrição. A taxa de inscrição é quase, sei lá, muito cara. Achei cara. 125 reais para nível superior. É um valor um pouquinho mais elevado do que nós estamos acostumados a ver. Porém, 30 vagas, gente, vai dar gente. Vai dar gente, sim. Os mais bem preparados, claro, vão ter mais chances de gabaritar a prova. E eu acho muito possível, muito provável e desejável que nossos alunos, pelo menos, gabaritem a parte de psicologia. Com relação às provas objetivas, nós temos duas provas objetivas. P1 e P2. Vocês vão fazer P1, P2 e P4. P3, que é a prova discursiva, vocês não vão fazer. Entendam isso. A P1 tem 40 questões. Cada questão vale um ponto. É a de conhecimentos gerais. Já, já a gente fala sobre isso. A P2, conhecimentos específicos. Serão 20 questões de psicologia. E cada questão vale três pontos. Então, assim, vamos pensar em termos proporcionais. Você vai gastar três vezes mais tempo estudando psicologia do que as outras matérias. Combinado, ah, professor, eu adoro psicologia. Que bom que você adora, você está no lugar certo. Cada questão tem cinco alternativas, A, B, C, D e E. Bom, tranquilo. Juntando tudo, as 40 questões dos conhecimentos gerais, valendo um ponto, e as 20 questões de psicologia, valendo três pontos, nós vamos ter o total de 100 pontos. Temos 100 pontos, professor. É muita coisa, é pouco. Peraí, vou falar sobre isso. Nós temos a prova de títulos. A prova de títulos vai valer 12 pontos. 6, 7, 8, 12 pontos. Enquanto que a prova objetiva toda vale 100 pontos. E aí, algumas pessoas perguntam, eu tenho chance de passar? Gente, eu dou o caso, dou o exemplo do professor Hugo agora, que está aprovado na CLBF. Vocês já devem ter acompanhado, já devem ter me ouvido falar dele. Ele passou em primeiro lugar e a pessoa que ficou em segundo, ela subiu, sei lá, 9, 10 pontos em títulos e não alcançou. Então, se você não tem título, estude mais. Você tem que passar de forma incontestável para não ter nenhum tipo de perigo. Ele não foi ameaçado no primeiro lugar dele. Ok, critério desempate, tem uma fórmula da prova e tal. Bem tranquilo, sem muitos comentários aqui. 10 disposições finais. Então, tem muito que ser feito. Eu quero que você comece a estudar hoje. Nosso curso já vai liberar a aula hoje, exatamente hoje. E antes de terminar esse vídeo, bem rapidinho, antes de falar um pouco mais do nosso curso, eu tenho que apresentar para vocês os conteúdos que caem. Não cai nada de outro mundo. Então, vamos ter língua portuguesa, vamos ter matemática. Ah, professor, eu vi algumas pessoas comentando isso. Eu acho que seria mais coerente com o cargo. Opa, não, 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 não. Ok? Tira essa coisa de ser um analista de cinema, dando opinião sobre cada coisa. A regra está aqui. A regra do jogo está aqui. Vai cair língua portuguesa. Você ama de paixão. Vai cair matemática. Que você adora desde criancinha, aliás, desde que saiu o edital. E vamos ter também nos conhecimentos gerais, atualidades e convivência societária. Minha recomendação, como nós não vamos trabalhar com curso de português, matemática e atualidades e convivência societária, peguem professores do próprio Ceará, principalmente nessa parte de atualidades, que já trabalharam com essa banca, já tem uma certa experiência. Na minha opinião, faz toda a diferença. E aí nós entramos na parte de psicologia. Psicólogo, 65% dos conteúdos, 65% dos conteúdos são conteúdos da área da saúde. Então, é muita legislação. É muito conteúdo. Nós já temos todos esses conteúdos gravados. Vamos tentar fazer o máximo para adiantar. Uma aluna falou, Alisson, tenta adiantar a psicofisiologia, por exemplo, no nosso curso. Nós vamos fazer o possível. Então, esse final de semana, eu prometo para vocês que eu vou tentar colocar a maior parte desse curso já no ar para vocês. Porque é muito, muito, muito conteúdo a parte de psicologia. Professor, dá tempo? Eu acho que dá. Nós estamos preparando vocês para 20 questões. Não estamos preparando vocês para dominar a matéria e sim para gabaritar a prova. São coisas diferentes, vocês estão entendendo? Já temos boa experiência com isso e estamos muito confiantes. Tem a parte de psicofarmacologia também que nós vamos trabalhar. Drogodependência. Então, vocês vão ver levantamentos homéricos que eu fiz nas questões de várias bancas. Na parte de psicologia, especificamente. As provas de psicologia. Tem assunto aqui que não vai ser tratado. Então, nós vamos trazer a contribuição de outras bancas. E, claro, eu quero que vocês tenham a melhor experiência do mundo estudando com o nosso curso. E que vocês nos representem bem para que nós possamos alcançar das 30 vagas às 30. Então, aguardo você no lançamento da nossa aula hoje, aula 1. Dá uma olhadinha aí no logo do nosso curso. E, qualquer dúvida, estarei no fórum para responder as questões no fórum do nosso curso. Um abraço. Te vejo lá.